E vamos hoje para o décimo primeiro vídeo dessa série, para iniciantes, e o assunto hoje é playhead e zoom. Playhead, como eu mostrei em vídeos anteriores, é a posição que vai começar a tocar, é o momento do play. E a forma mais básica de movimentar é na parte de cima aqui, só clicar sobre. E outra forma básica de movimentar ela é segurando o shift e clicando no espaço cinza, na área de trabalho aqui. Só não funciona se clicar em cima de alguma region, alguma região de áudio. Segurei o shift e cliquei, aí não adianta não. Isso inclusive foi uma pergunta que alguma pessoa ou algumas pessoas fizeram. Eu fiz um documento, até aproveitando a brecha, está na descrição aí. Quem tiver dúvidas sobre logic, ou quiser dar dicas para novos vídeos, está na descrição. Por coincidência, acabou essa dúvida sendo o assunto do vídeo de hoje, porque como é um curso sequencial, eu já planejei o que eu quero falar, então existe uma linha de raciocínio. Mas quem tiver dúvidas, enfim, está na descrição do vídeo. Continuando. Outro jeito, movendo nesse atalho vírgula ou ponto final, maior que ou menor que, depende do teclado de cada um, a playhead move por compasso. Se segurar shift e apertar o mesmo atalho, ponto final ou vírgula, vai saltar oito compassos. Isso é muito útil. Às vezes tem um projeto muito grande, segura o shift e vai lá, saltando bem rapidão. Agora, às vezes quer andar para o compasso, só setinha para frente, setinha para trás, que aqui é ponto, final, vírgula. E nos atalhos, option K, tem como configurar outras que eu uso e indico. E digita aqui, note, N-O-T-E. A primeira coisa que eu vou sugerir são essas subdivisões do compasso. 1 barra 8 note, significa que a playhead vai mover por tempo e contratempo, ou seja, por colcheia, para quem sabe teoria musical. E 1 barra 16 vai mover por semicolcheia, quatro subdivisões para cada pulso. Vamos ver na prática. A primeira opção aqui é para mover para trás essa colcheia. Então, learn by key label, vou configurar option, command, vírgula. Vírgula é aquela setinha para trás. Aqui embaixo, a mesma coisa, só que para frente. Essa mesma subdivisão para frente. Option, command, ponto final. Ok, vamos ver na prática lá como é que vai funcionar agora. Option, command e o ponto final. Estou movendo por colcheias. E a vírgula por colcheias também. Uso o tempo todo. E vamos configurar também a semicolcheia, que é 1 barra 16 note. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar o atalho, obviamente. Primeiro essa opção, que é para ir para trás. 1 barra 16 note. Learn by key label. Vou configurar. Control, option, command, vírgula. Para ir para trás. E aqui, control, option, command, ponto final. E vamos lá para o projeto conferir. Segurando os três que eu falei. Control, option, command, vírgula. Está movendo para trás. Para cada tempo que está a marcação ali, eu tenho quatro subdivisões. Uma, duas, três, quatro e uma de novo. Essa subdivisão está aqui, do grid, aqui em cima onde eu estou mostrando. Se eu mudar aqui para oito, por exemplo, dá um cortezinho novo ali. Aqui, 4, 8, 16 e por aí vai. Quando o zoom está muito de longe, muito fechado, a gente não vê tanta subdivisão assim. Padrão, eu deixo o 4 mesmo. Explico já já o porquê. Voltando lá, option K. Vamos escrever aqui, division. Da mesma forma aqui, a divisão, que é aquele ponto que eu acabei de mostrar, que é o grid. O valor que eu defini ali, eu consigo andar por ele. Então, essa primeira opção para ir para trás. Eu vou configurar aqui, learn by key label, option, vírgula. E fala que esse atalho já existe. Para mim, tranquilo, replace. E a outra opção para ir para frente. Learn by key label, option, ponto final. E essa é muito interessante. Se eu deixo lá aquela opção 4 no division, a divisão do grid. Grid são essas marcações, certo? Segurando o option, eu estou movendo por tempo, porque lá eu coloquei 4. 4 significa que é uma semínima. Muitas vezes relacionado com a ideia de tempo. Um compasso 4 por 4, por exemplo. Dúvidas nessa parte teórica musical, pesquisem por divisão binária, tá? Ajuda muito. Então, agora, olha só, tanto que está rico os atalhos da playhead. Ponto final e vírgula, que é a mesma coisa de maior que ou menor que. Assim, por compasso, segurando option. Por tempo. Option, command. Tempo e contratempo. Option, command, control. Por 4 subdivisões para cada pulso. E, ainda, pode ter mais uma opção legal. Vou colocar aqui em cima. Que essa já é configurada no próprio software. Segurem o control. Ponto final. Vai andando por transiente. Onde tem ataque. Então, se tiver algo tocando tu. Tu tá. Vai pegar 3 transientes. Que é tu. Tá, tá. Ali tem vários. Dá para ver que tem vários ali. Transientes. Estão andando por elas. Por eles. Mais um aqui no option car. Vamos procurar por frame. Quando vai trabalhar com vídeo. É importante. Cada quadrozinho do vídeo. É importante a gente ver ele. Vai trabalhar com trilha. Tal. Alguns vídeos no canal soltos. Eu até já falei sobre isso. Mas é para trabalhar com vídeo dentro do logic. Para sincronizar o áudio com vídeo. Pode ser útil. Já deixar configurado desde agora. Então, escreve aqui frame. E. Vou sugerir o seguinte atalho. Aqui ó. Primeira opção. Mesma coisa. Para voltar. Um frame. E a de baixo. Para ir para frente. Um frame. Para voltar. Vamos configurar aqui ó. Control option. Learn by key label. Control option. Vírgula. Replace. E aqui embaixo. Control option. Ponto final. Alright. Control option. Setinha aqui ó. Anda extremamente preciso. Por uma medida. Usada em vídeo. Então, se tivesse um vídeo aqui. Fazer bastante sentido. Tá? Já passei este uma vez. Para não ter que voltar aqui. Lá no fim do curso. Se eu for jogar algum vídeo aqui. Para explicar alguma coisa. Essas são as formas de mover playhead. Que eu acho mais práticas. Que eu mais uso no dia a dia. E agora. Vamos falar de zoom. Eu tenho vídeo no canal antigo. Falando em ideias de zoom. Mas eu quero bem específico. Para quem. Está começando. Mas já começar. Entendendo. Que o zoom. Para entender o zoom bem. É a parte fundamental. Do workflow. Ou seja. De trabalhar com mais rapidez. Para não ficar. Quero dar um zoom aqui. Vai para outro lugar. E ficar meio perdido. Vamos lá. Selecione uma região. E aperte a tecla Z. Ela vai ficar do tamanho da tela. Aperta o Z de novo. Ela volta para onde estava. Muito funcional. Outra. Que eu mais uso. Control option. Vai ativar essa lupinha. Mesmo se. O mouse. O ponteirinho. Estiver em cima da região de áudio. Control option. Selecione a região que vocês querem ver. Eu quero ver isso aqui. Tum. Grandão. Agora eu quero ver um zoom. Bem específico. Outro mais específico ainda. Se quiser voltar. Onde estava. Mantenha pressionado. Control option. Clique. Outro clique. Outro clique. Tá. Então. De novo. Quero ver essas duas regiões. Selecionei. Pronto. Eu quero ver só essa aqui. Quero voltar no passo anterior. Dar um cliquezinho. Mantendo o mesmo atalho pressionado. Voltou. Essa é imbatível. Padrão tradicional. Põe o mark tool. Segura o command. Clicou. E dá um zoom. Option. Command. Scroll do mouse. Ou dois dedos no trackpad. Vai ser esse zoom. Horizontal. Se segurar só o option. O zoom. Vertical. Se não gosta dessa ideia de usar o scroll. Mantenha a mesma marcação. A mark tool. A command. Clicou onde vocês querem o zoom. Segurando o command. Seta para a direita. É o zoom. Horizontal. Abrindo. Seta para a esquerda. Segurando o command. Ele fecha. Command. Seta para cima. Vai fechar. Command. Seta para baixo. Vai abrir esse zoom. Vai ficar bem focado. Lembrando que essa mark tool. Se selecionar uma região específica. E apertar o z. Essa região fica na tela também. Aperta o z de novo. E volta. Outra forma que eu gosto. É de apertar um atalho. Que coloque tudo que é region. Região de áudio. Tanto na vertical. Assim organizadinho. E na vertical. E na horizontal. Assim. E o atalho para isso. Clicando aqui em cima. Se tiver tudo fechado assim. Clicou aqui. Pum. Tudo. Na vertical. Aqui. Tudo na horizontal. Sugiro que configurem esse atalho. Option. K. Escreve aqui. Vertical. Tem essa opção. Togo. Vertical. Autozoom. Learn by key label. Eu configuro aqui. O V. Que já é usado para outra coisa. Pensem aí. Se vocês vão querer fazer isso. É porque eu uso esse atalho o tempo todo. Então. Apertei o V. Replace. Replace de novo. E pronto. Escreve lá em cima. Horizontal. E agora. Essa opção de autozoom. Horizontal. Clica sobre. Learn by key label. H. Por hora. O que eu vou sugerir. É esse atalho de visualizar ou não arquivos escondidos. Se alguém já souber já usar. É fazer por enquanto clicando. Tá. Isso vai entrar no nosso workflow. Durante o curso. É. É. Mas olhem que prático. Se eu quero. Ver. Que tudo no meu projeto. Fique na horizontal. Apertei o H. Foi tudo para horizontal. Eu estou vendo. Bem tranquilo. Se eu aperto o V. O projeto todo está na vertical. E tem vários outros atalhos legais. Para configurar. Autozoom. Tal. Vocês podem. Lá. Voltar nos atalhos. Dar uma pesquisada. Se quiserem. Personalizar alguma coisa. Option K. Escreve aqui. Zoom. E. Fiquem à vontade. Vários. Vários. E vários. E vários. Uso alguns outros no meu dia a dia. Mas. Para. Workflow mais avançado. Lá. Quando a gente estiver falando de mixagem. Por enquanto. Isso aqui. Está passando de bom. E um outro. Para fechar. Essa questão do zoom. Que é interessante. Segurem. Control. Option. Ao invés de usar aquela ferramenta de seleção. Dar o zoom. Só rolar. O scroll do mouse. Para cima. Ou para baixo. Ele vai ampliar. Horizontal. E vertical. Ao mesmo tempo. Eu vou selecionar. Por exemplo. Ali. Com command. A marquee tool. Control. Estou rolando. Pode ser interessante também. Dependendo da situação. E um bônus. De mover. Playhead. Voltando agora. Que. Que tem a ver. Assim. Com o workflow. Que pode ser útil. É como colocar. A playhead. No início. Das regiões de áudio. E no final. Com atalho. Eu até mudei o atalho. Recentemente. Por causa de uma aula. Que eu estava. Dando para o Murilo. Se estiver vendo aí. Eu abraçou o Murilo. Um rapaz muito inteligente. Ele falou. Ah. Por que você não usa o outro atalho? Faz mais sentido. Para lembrar. E gostei. É o seguinte. Eu uso a tecla G. Ela. Geralmente. Ela. Ela é pré-configurada. Para abrir. Essa parte superior. Aqui. Mostrar. A questão de tempo. Marca e tal. Mas eu acho isso. Eu uso muito pouco. Sendo que. O G. Eu lembro de Go. Ir. Eu gosto de. Me ajudou a lembrar disso. Então. Eu vou configurar essa tecla G. Para ir para o início da região. E a tecla F. Para ir para o final da região. O F. Aqui. Atualmente. Abre. Ali na direita. Essas opções de arquivo de áudio. Que eu. Quase nunca abro também. Se quiser abrir. É só clicar lá. Então. Fica a dica aqui. Option K. E vamos aqui. Escrever. Go to selection. Start. Eu até já deixei configurado. Mas. Cliquem em. Learn by key label. E apertem a letra G. Para ir para o início. Go to selection. End. Que vai para o final. Da região selecionada. Vamos colocar o F. De fim. Replace. Replace. Selecione a região que vocês quiserem. Aperta o G. A playhead foi para o início. Aperta F. A playhead foi para o final. Isso é muito. 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 Muito prático. No dia a dia. Só uma outra observação extra. O zoom. Vai para a região selecionada. Ó. Se eu. Se eu selecionar. Essa é region. Foi para lá. Se. A playhead. Estiver dentro desse zoom. Ele vai para a playhead. É um pouco confuso. É bem confuso. Eu acho. Mas depois que a gente acostuma. Começa a fazer sentido. O lance é esse. Entender a lógica do software. Ao invés de ficar brigando com ele. Se tiver sem a seleção. Nada selecionado. Ou seja. Aquele atalho que a gente configurou nos vídeos passados. D. Para desselecionar. Vai sempre para a playhead. Está aqui. Foi para ela. Aqui. Foi para ela. Agora eu vou complicar mais um pouquinho. Eu. Estou com a region selecionada. Mas eu vou mover. Para o lado. Aqui ó. Vou mover para o lado. Com dois dedos no trackpad. Ou segurando o shift aqui ó. E rolar o scroll. E agora. Eu vou tirar o zoom. E dar o zoom de novo. Vai para a playhead. Porque a region. Não está na tela. Se eu fechar muito aqui. Até ver tudo. Eu vi a region. Na hora que eu voltar. Eu dar o zoom. Vai para ela. Eu não sei. Quem bolou isso. Quem pediu isso. Mas assim. Se tem um negócio confuso. Essa forma de dar zoom. Que eu acho que poderia ser. Na minha opinião. Vai sempre na playhead. Se quiser que vá na region. Usa um atalho específico. E se quiser que vá no ponteiro do mouse. Que não tem essa opção. Só se colocar a mark tool ali em algum lugar. Aí vai. Onde selecionou. Aperta outro atalho. Em tese. Já tem esse atalho. Põe a mark tool. E dá o zoom. Isso aí. Pelo menos. Pode funcionar. Mas é isso. Entendam. E vocês não vão sofrer. Com esses bugs. Eu vejo muita. Muita. Muita gente. Trabalhando com lógica. Quer dar um zoom. Na playhead. Só que isso aqui está selecionado. Aí vai dando o zoom. E fazendo assim. Vai dando o zoom. Que está indo para a region. E arrastando de volta. Para a playhead. Sendo que bastava. Desmarcar a region selecionada. E dar o zoom. Uma vez só. Outra ocasião. Obviamente. Aqui é um zoom específico. Lá no meio. Daquela região de áudio. E fica dando. Vários cliques. Com o command. Como eu disse aqui. Command. Setinha para o lado. Para cima. Para baixo. Tal. Essa confusão toda. Sendo que poderia. Apenas. Control. Option. Seleciona o que quer ver. E pronto. O zoom está dado. Quer editar alguma coisa. Vem. Recorta. Como a gente já falou. Em outros vídeos. Faz aqui o fade. Faz o fade. Mesmo atalho. Control. Option. Dá um clique na tela. Voltou. O ponto que estava. E segue o trabalho. Isso pode ser inclusive. Durante o play. Que a playhead está tocando lá. Sem som nenhum. Mas está tocando. Eu vou dar um zoom lá na frente. Editei. Editei. Cortei. Fiz fade out. Fade in. Voltei. Continuo tocando a playhead. Vem aqui. Deleto. Aqui. Eu arrasto. Pode ir fazendo as coisas de edição. E escutando. Eu faço isso o tempo todo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando. Na descrição do vídeo aqui. Tem um link. Que é para colocarem dúvidas. Porque esses vídeos que eu vou fazer. Que eu faço nas quintas-feiras. Pode acabar tendo algumas coincidências. Igual o vídeo de hoje. Que acabou respondendo algumas dúvidas. Que estão lá já cadastradas. E é isso. Deixem dúvidas nos comentários. E por favor. Ajudem o canal a crescer. Compartilhando muito. Vocês já estão fazendo isso. Eu vejo. Porque eu nunca investi no canal. E ele está crescendo. Então é isso. Obrigado a todos. E domingo que vem tem a continuação do curso. E quinta-feira vai ter um vídeo bem legal. Fiquem ligados. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.